Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e esse é o nosso Geek Publicitário em vídeo número 84 No vídeo de hoje a gente vai falar do novo Triplo Taste, o lançamento do McDonald's que chega aos restaurantes nessa segunda-feira, dia 1º Vamos falar também do novo logo do programa Mais Você com a Ana Maria Braga E vamos falar ainda da chegada dos brindes do Bob Esponja no King Junior, o McLunch Feliz do Burger King Então aguenta aí, que depois da vinheta a gente vai chamar os 3 destaques dessa semana no blog Geek Publicitário Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no Geek Publicitário nessa semana ficou o post Bob Esponja é tema dos brindes do King Junior O Burger King ele não tem assim muita tradição e alguns brindes realmente interessantes pra nós, pequenos, grandes, adultos Mas dessa vez eles conseguiram me deixar realmente interessado na coleção do Bob Esponja Que vai vir como brinde no King Junior Que é como se fosse ali o McLunch Feliz do Burger King No total são 6 personagens diferentes da fenda do biquíni Como Bob Esponja, Patrick, Lula Molusco, o Sirigueijo, o Gary Caracol e o Plankton Pra conseguir qualquer um deles, tudo que você precisa fazer é ir até uma unidade do Burger King E então comprar o seu King Junior Que deve vir lá com algum hambúrguer, mas quem liga pro hambúrguer quando a gente tá prestes a comprar Um Bob Esponja pra deixar ali na nossa casa A promoção não tem uma data específica pra terminar Mas os brindes, como sempre, vão só até enquanto durarem os estoques Ou seja, se você quiser algum personagem específico E dá que você vá o quanto antes a uma unidade do Burger King E garanta o seu personagem ali do Bob Esponja que tá bem legal Bom, em segundo lugar ficou o post Programa Mais Você apresenta novo logo O Mais Você é um daqueles programas mais antigos e bem sucedidos da grade da Globo E por conta disso, de vez em quando ele passa por algumas reformulações Pra conseguir acompanhar aí essas mudanças que acontecem com o próprio design em si durante o tempo E dessa vez, o programa passou por sua maior modificação em 15 anos Tudo que a gente conhecia como o logo do Mais Você Que era aquele M que se juntava com o V pra formar um coração Foi deixado de lado E agora a nova marca é uma coisa mais condensada Onde a palavra Mais deu lugar ao simplesmente o símbolo Mais E a palavra Você assumiu a sua menor possibilidade de escrita possível Que é somente o VC Aí aquele coração que foi trabalhado o tempo todo com Mais Você Ele continua na imagem, mas aí com um V em forma de coração O novo logo do Mais Você entrou essa segunda-feira no ar E assim, eu não sou muito de criticar a Redesigns Porque eu acho que toda grande mudança, ela gera um pouco de estranhamento no início Então é um pouco cedo pra gente falar se o logo do Mais Você realmente ficou bom ou não Porque ainda a nova marca causa um pouco de estranheza Mas de fato eu acho que a Globo não foi muito feliz nesse logo Porque assim, olhando pra ele é muito nítido que a junção do símbolo do Mais Com o coração do Você me remete um pouco a algo relacionado à saúde Como hospital, alguma farmácia ou alguma coisa Então assim, pra mim eu achei que faltou alguma coisa pra realmente passar a cara do programa Mas sem dúvida é uma marca bonita E querendo ou não a gente vai ter que acostumar com ela nos próximos anos E com o primeiro lugar ficou o post Triplo Taste e Extra Burger Bacon chegam ao McDonald's Com a chegada do novo mês, o McDonald's está então trazendo mais novidades ao seu cardápio de hambúrgueres E dessa vez, as novidades são o Triplo Taste e o Extra Burger Bacon O Triplo Taste é basicamente um triple cheeseburger aí Com aquele molho inconfundível do Big Taste Já o Extra Burger Bacon faz parte da família Extra Burger do McDonald's E traz então hambúrguer, tomate, bacon e maionese Os dois sanduíches são bem simples Isso porque eles fazem parte daqueles sanduíches que podem ser vendidos separadamente Com o preço mais em conta O Triplo Taste chega a R$8 Enquanto o Extra Burger Bacon chega por R$6 nos pequenos preços Mas ele também pode ser encontrado no combo Com uma batata e um refrigerante médio por R$15 Das 11h às 4h da tarde Ou seja, é uma boa opção barata pra almoço Se você tiver afim aí de comer um sanduíche E esse foi o nosso Geek Publicitário em vídeo número 84 Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir pra gente aí embaixo E se inscreve no nosso canal Se inscrever no nosso canal fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar Assim que eles chegarem aqui no YouTube Ou seja, muitas vezes antes mesmo até da gente divulgar ele Nas nossas redes sociais ou no nosso site Se você não gostou e tem algum feedback pra deixar pra gente Você pode fazer isso a qualquer momento Nos comentários aí embaixo Ou então se preferir pode mandar pra gente Por mensagem direta, inbox, qualquer coisa Nas redes sociais Por falar em redes sociais, o Geek Publicitário tá presente nas principais redes sociais Nós acabamos de chegar no Snapchat E lá no Snapchat tá super legal Porque você pode saber os bastidores do blog Os eventos que a gente vai As ideias malucas que aparecem na minha cabeça e eu quero compartilhar com vocês E eu tô conseguindo ficar um pouco mais próximo de todo mundo No nosso Snapchat Porque é algo que a gente pode fazer no dia a dia Não precisa de edição Então tá bem legal Se você tem Snapchat e gosta de usar o Snapchat Procura lá pelo G Publicitário E se conecta com a gente Mas o Geek Publicitário também tá presente nas redes sociais tradicionais Como Facebook, Twitter, Instagram ou Google Plus Se você tem qualquer uma dessas redes e quer se conectar com a gente É só procurar por Geek Publicitário e se conectar com a gente em qualquer uma dessas redes O nosso site é o geekpublicitário.com.br Todos os dias nós temos diversos posts Falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade Da tecnologia e do entretenimento E aos finais de semana nós temos o Geek Publicitário em vídeo Que é esse que você tá assistindo Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana Um abraço e até a semana que vem Falou!